Nós falamos aí a respeito de uma ação da Polícia Militar para combater furtos e roubos. Agora, em a pouco, nós falamos aí de um garoto que já furtou 20 motos aqui em Três Lagoas, número altíssimo de furtos e roubos registrados na nossa cidade. Mas a polícia está atenta, Isael Espíndola, para combater esses crimes. Pois é, Ana Cristina, bom dia novamente. Nós falamos desse caso, né, que a Rádio Patrulha, do 2º Batalhão, fez aí a apreensão desse menor de idade, com mais de 20 furtos de motocicletas. Mas também temos registrado outros furtos aqui em Três Lagoas de residências e comércios. E é claro que o 2º Batalhão da Polícia Militar tem trabalhado, tem atuado aí de franco contra essa violência. Mas hoje, daqui a pouco, inclusive, aqui na Avenida Rosário Congro, na esquina da Avenida Antônio Trajano, para a população, né, para falar da prevenção de furto. E é sobre esse tema que eu converso agora com o Capitão Flávio Moura, ele que é o subcomandante do 2º Batalhão. Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito aí o convite para essa entrevista. Qual que é o objetivo aí dessa Blitz, Capitão? Bom dia. Sim, o 2º Batalhão de Polícia Militar está desenvolvendo essa ação de conscientização, né, que visa a prevenir o acontecimento do furto. Essa ação, ela é baseada na premissa da existência dos indutores do crime, que é a existência de um frator motivado a cometer o delito, um alvo adequado, né, que em razão do valor, da vulnerabilidade, da acessibilidade desse alvo, né, ele acaba sendo objeto do furto. E a ausência de vigilância, de guardiões, né, para esse objeto. Então, também baseado na premissa que a segurança pública é uma responsabilidade de todos, o 2º Batalhão está desenvolvendo essa ação, né, preventiva, que visa passar algumas dicas para a população, né, essas dicas são condutas simples que, ao serem adotadas, né, minimizam, né, atacam esses indutores do crime, em especial o alvo, né, e minimizam essa possibilidade do cometimento do furto. Então, o objetivo principal é conscientizar, né, e contar com o apoio da população no combate, na prevenção ao furto. Vamos falar de veículos, furto de veículos, né, motocicletas e carros. O que o cidadão pode fazer para tentar minimizar, ainda maximizar ainda mais a ação desse criminoso? Sim, quanto aos veículos, dicas de segurança que são essenciais, né, com base no levantamento estatístico, são, em especial, né, quando deixar o veículo estacionado, procurar um local bem iluminado, né, deixar, certificar que o veículo está trancado, quanto ao veículo motocicleta, né, observar, às vezes, até a simples conduta de deixar a chave na ignição, facilita, né, potencializa essa possibilidade de um furto. Quanto ao furto de objetos em veículos, né, não deixar nenhum objeto de valor à vista nesse veículo, né, no retorno, né, a esse veículo, observar, né, o ambiente, as imediações, dependendo do horário, se há a presença de alguma pessoa, né, em suspeição, né, em caso de necessidade, sempre acionar a Polícia Militar do 190. Agora, capitão, vamos falar agora de residências, né, a gente também sempre está noticiando, a Polícia Militar está prendendo, horas em flagrante, como aconteceu no domingo, um cidadão que invadiu um imóvel, roubando vários maquinários, o pessoal da Rádio Patrulha conseguiu prender este homem em flagrante. Algumas ações que consegue também prevenir esse tipo de crime? Exatamente, a conduta do proprietário do estabelecimento, seja comercial ou residencial, influencia, né, nessa situação, nesse indutor do crime, que é a facilitação, é o alvo adequado para que o infrator cometa esse delito. Quanto às residências, nós podemos citar, né, manter a iluminação nos pontos de entradas da residência, verificar, né, colocar um sistema de proteção extra em portas e janelas, né, sempre certificar que portas e janelas, né, da entrada da residência estejam, né, fortificadas com um mecanismo de segurança extra, utilizar também câmeras de vigilância é um fator que pode inibir, né, que inibe o cometimento do delito. Então, sempre essa ação preventiva da população, ela atua diretamente nesse indutor do crime, que é a facilidade de acesso, o alvo adequado para que se cometa o delito. Então, é muito importante a participação da população. Agora, Capitão, você tocou num ponto importante, que são essas câmeras de segurança, e a gente tem percebido que algum desses crimes, o ladrão, o bandido, ele entra na cara limpa, né, invade o comércio, e em outros casos até ameaçou ali uma mulher baixando as calças. O que que se explica essa conduta? É a droga? É o vício? Tem uma explicação para isso? Bom, pode-se entender, né, que a necessidade, né, da aquisição de torpecentes pode levar a ser um indutor ao cometimento do furto. Mas, como a gente vem frisando, né, essas condutas visam minimizar, né, a possibilidade do acontecimento do furto. A utilização de câmeras de segurança é um fator de inibição, né. Da mesma forma, a utilização de alarmes, né, seja o alarme silencioso ou sonoro, é um fator de inibição. A utilização de iluminação, né, a local, deixar o local bem iluminado, né, que aí tem uma vigilância ativa de quem está passando na rua, consegue visualizar o comércio, estando ele bem iluminado, ou a residência. Tem uma participação ativa também, uma vigilância ativa de quem está circulando nas vias. Da mesma forma, manter essas vitrines, as portas de vidros, né, janelas de vidro, com uma estrutura que seja aparente, uma estrutura que reforce, né, essa fechadura, essa estrutura de vidro, né, que também gera esse fator de inibição, né, de dissuadir, né, o potencial infrator a cometer o delito. Agora, capitão, a atenção, né, junto com essas pessoas, como que vai funcionar essa blitz? Sim, essa é uma das ações, né, a ação visa o apoio, né, da mídia, da imprensa, divulgação em redes sociais, e também a realização da blitz preventiva, né, de forma a conscientizar, principalmente, as pessoas que circulam aqui na área central e comercial de Três Lagos, né, trazendo essas informações, né, e tendo a se contar direto com a polícia militar, no sentido de conscientizar a população. O senhor tem alguns dados da estatística sobre esse primeiro semestre, nessas questões de roubos e de furtos aqui em Três Lagos? Sim, houve uma redução na casa de 5%, né, no cometimento dos delitos de furto, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Então, apesar de haver essa diminuição no número de furtos registrados, né, a ação, a conscientização, é um fator preponderante, né, a conduta da comunidade, da população, na prevenção do furto. Então, por isso, a importância dessa campanha, de reforçar essas dicas, de trazer, de gerar essa consciência na população, para que trabalhe em conjunto na comunidade com a polícia militar. Tá certo, capitão. Ana Cristina, então, a partir das 8 horas, aqui na Avenida Rosário Congro, bem no cruzamento com a Antônio Trajano, a polícia militar, o segundo batalhão da polícia militar, vai estar realizando aí, essa blitz educativa, para a gente chamar também a atenção da população, né, Ana? Nós aqui da imprensa, que a gente acompanha aqui o centro, quantas vezes eu, por aqui, fazendo minha reportagem, já encontrei várias motocicletas com a chave na ignição. De repente, a pessoa acha, ah, mora numa cidade tranquila, e pacata, eu vou só ali pagar uma conta, e acaba aí ajudando, né, aquele velho jargão. A ocasião faz o ladrão. Então, essa campanha também, para chamar a população para conscientização. Agora, deixa o microfone aberto aqui, Ana, se você tiver alguma pergunta, para o capitão Flávio. Não, Isael, só agradecer mesmo e parabenizar a polícia militar por esta ação, porque é muito importante, nós temos falado aí a respeito desses furtos, roubos, né, principalmente na área central, nós estamos, inclusive, na semana em que se comemora o Dia dos Pais, aumenta o número de pessoas no comércio, principalmente nessas datas, as pessoas precisam ficar mais atentas, né, nas lojas, estabelecimentos, a gente já mostrou, inclusive, aqui, pessoas furtando dentro dos estabelecimentos comerciais, mas é importante que os funcionários, os proprietários, também fiquem atentos, né, Isael? Exatamente. Vou até passar aqui para o capitão, a Ana Cristina está nos estúdios, parabenizando o trabalho da polícia militar e também fazendo um alerta, já que estamos na semana que antecede o Dia dos Pais, pagamento, inclusive, saindo a partir de hoje, comércio, vai haver essa movimentação intensa e os cuidados, capitão. Perfeitamente. Em razão dessa potencial aumento da circulação de pessoas, né, na área central, na área comercial, é importante, né, se atentar a essas medidas preventivas, né, quanto à população que está circulando no comércio, a gente pode citar aqui rapidamente algumas dicas, por exemplo, como não portar, né, grande quantidade de dinheiro quando viram as compras, né, priorizar a utilização do cartão, não descuidar no momento que está fazendo o manuseio dessa carteira, né, é tentar, né, no caso também dos aparelhos celulares, que são o alvo de furto, né, de maior incidência, tentar não deixar esse aparelho celular de forma descuidada, muitas das vezes se deixa esses aparelhos em balcões, né, ou no carrinho de supermercado, então a atenção redobrada, né, são esses cuidados, essas atitudes, né, que visam minimizar, né, evitar o acontecimento do furto. Tá certo, capitão, muito obrigado pelas suas orientações e a entrevista. Tá aí, Ana Cristina, então, só pra gente ressaltar, pra finalizar, a partir das 8 horas, o 2º Batalhão da Polícia Militar estará aqui na Avenida Antônio Trajano, no cruzamento com a Rosário Congro, fazendo essa campanha, chamando a população também pra ajudar aí nesse combate a esses furtos que têm acontecido aqui em Três Lagoas. Volto aos estúdios. Tchau.